E aí galera de todo o Brasil, aqui quem fala é o Renan e hoje eu irei estar ensinando sobre renderização. Vou dar uma aula mais explicadinha hoje, mas vamos lá. Pra quem não sabe, renderização é salvar a forma do arquivo, salvar o vídeo, salvar sua imagem, renderizar. Quando você está lá no Vegas, o Vegas é um programa de edição de vídeo. Você vai lá e File, Renderá-se, você vai estar compilando seu vídeo, vai estar salvando ele no formato correto pra poder estar exibindo ele. Aqui, por exemplo, a gente vai estar salvando essa imagem aqui, que é uma cidade que eu fiz pelo Suicidator City Generator, que é um script feito exatamente para a criação de cidades, para Blender, mas esse script é só liberado para Blender 2.49. A versão para Blender 2.5 ainda está sendo criada. Então vamos lá. A qualidade não pode ser vista por aqui, por causa de algumas coisas aí do Blender, mas quando você aperta F12, você já pode estar percebendo como que ficou a imagem. Qualidade exótica, como vocês viram lá. Aqui, a gente vai escolher o local onde vai ser salvo, parece que top. Eu já coloquei o nome aqui, aula. Só, accept. Aqui, o formato. Já que nós vamos fazer uma imagem, é PNG. Mas também tem vários formatos para vídeo, que para você fazer um vídeo, o que eu prefiro também para vídeo é a VJPEG. Mas vocês podem estar escolhendo entre outros, os que vocês preferirem melhor. Aqui deixa RGB, porque RGB é Red, Green, Blue e Alpha. E aí, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai clicar em Animation. Mesmo sendo uma imagem, a gente clica em Animation. Porque vai renderizar. Aqui devia estar escrito, renderizar, né? Porque vai ser escrito animation, serve para os dois. Vai renderizar uma vez só, assim que aparecer a imagem aqui, né? Já pode cancelar ele. Porque senão vai ficar renderizando umas 10 mil vezes a mesma imagem. Pronto, já pode parar. Aperta o ESC. Aí é a imagem. Vocês podem estar editando ela em qualquer editor, qualquer um de preferência de vocês. Eu uso o Photoscape, vou dar um pause para carregar aqui, senão vai travar tudo e eu vou ter que cancelar a videoaula. Vocês já sabem o que é, como que é, né? Então, até daqui a pouco. Aí, a gente vai clicar em Editor. Vai arrastar a imagem, é a mesma coisa. Aí vocês podem estar alterando entre brilho, exposição. Um gráfico mais ou menos de GTA 4. Legal. Tá ok. Aí vocês colocam uma moldura aí, preferência de vocês. Texto. Oh, caramba. Sistilator, city generator, aqui no seu objeto. Salve. Já é. Falou, gente. Até a próxima.